E aí, gente, amiga, hoje dia 18 de setembro de 2020, tá saindo agora aqui de frente o CrossFit Bodóquio, segundo treinão premiado aí da equipe Keep Run aqui de Arcos, olha que legal, bora, 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 olha que galera correndo, aê, vamos que vamos, vamos acompanhar esse treinão beneficente, que a galera organizou, arrecadou um monte de alimento aí, e vamos que vamos incentivar o pessoal todo a correr, é a corrida. E eu tô tendo essa alegria de correr aqui ao lado da minha sogra maravilhosa, que tá correndo muito, tamo atravessando essa avenida sanitária aqui em Arcos, tem sorrisão aqui, ó, é aí sim, Cidinho, muito bem, ó, tem idade pra correr? Não tem, tem o tempo certo? Não, o importante é pôr seu corpo em movimento, desfrutar da sua saúde enquanto você tem, vamos que vamos, é corrida terapia. Pessoal, quero finalizar o vídeo de hoje aqui, do segundo treinão Keep Run, com o Davi, que correu comigo aí, a gente gravou o vídeo, tá no canal, e esse cara, é, 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 eu tô me devolvendo a inspiração que ele falou que eu, o Juninho que me inspirou a começar a correr, cara, vendo aqueles vídeos da natureza, deixa eu até segurar a câmera aqui, que o Juninho tá tremendo demais, ele tá muito emocionado, esse cara me inspirou a correr, cara, assim, eu vi os vídeos dele conhecendo a natureza aqui de Arcos, falei, cara, eu quero conhecer cada um desse lugar correndo também, aí eu primeira vez que eu corri, entrei no nosso lado, 30 quilômetros, sabe, o Juninho que deu, mas hoje tá aqui, ó, participando de um evento, desse, desse começar a correr contigo aí hoje, nós temos uma equipe bacanaça aqui em Arcos, Keep Run, mais de 70 inscritos, e Juninho, gratidão mesmo que você tá com a gente aqui, viu, cara? Eu que agradeço, porque o Davi, eu chamei ele pra correr, ele tava, já tinha começado, e eu falei com ele, vai dar uns 20 e poucos quilômetros, cara, nós fomos no Poço do Espírito, ele deu 30 quilômetros, Falei assim, ou ele nunca mais corre, toma raiva, ou ele tá aí, ó, dois anos e meio depois, tamo aqui, correndo. Obrigado, irmão, é corrida terapia, Keep Run, que eu tô preparando se o Maté correndo, mano, que bom. Valeu, Grinaldo. Obrigado, irmão. Eu juro. Obrigado, irmão. Vai, Giorgio. Vai, Giorgio. Tchau!